Bem-vindo ao mais novo programa da Spot Brasil, Papo de Montanha. Aqui você irá acompanhar bate-papos irados com grandes nomes do mundo outdoor. No conteúdo de hoje, aproveitei a cobertura da Jornada Científica de Montanhismo, que aconteceu em março desse ano, e conversei com um dos palestrantes, que é referência na fotografia outdoor. Alberto Andres tem aventura em seu DNA. O cara simplesmente já filmou no Ártico, em toda a Amazônia, no Pantanal, e fez uma tomada aérea do cume da Concagua, a 7 mil metros, sentado na porta do helicóptero. Confere aí! Meu nome é Alberto Andres, eu sou fotógrafo e documentarista de aventura e natureza. Trabalho com fotografia e vídeo desde a infância, comecei aos 6 anos de idade com fotografia. Com 13 anos eu já tinha meu primeiro documentário produzido, e desde então eu venho tentando unir essas duas paixões que eu tenho, que é a fotografia e a natureza, na minha carreira profissional. E eu tenho tido muitas oportunidades legais de fazer isso. Eu estou aqui fotografando um time-lapse da Catedral do Jalapão, com esse sol nascente maravilhoso, são 6 da manhã. Eu sou o atual presidente da World Adventure Society, que é uma organização internacional sem fins lucrativos, que promove a aventura e as atividades outdoor como um estilo de vida saudável, responsável e sustentável. Nossa, que incrível! Um urso correndo na neve é um espetáculo fascinante da natureza. Esses lobos também, né, dando aqueles saltos. É muito incrível! Procedimentos de segurança durante uma expedição, eles sempre começam antes, na fase de planejamento. Então a gente procura antever quaisquer riscos que a gente pode correr durante essa expedição. Pode ser risco de afogamento, pode ser risco de hipotermia, pode ser risco com animais peçonhentos. Cada ambiente da natureza vai te oferecer riscos diferentes. Esses riscos precisam ser vistos com antecedência, para que todas as precauções sejam tomadas, e que a gente tenha o melhor proveito possível da expedição, sem ter nenhum problema de saúde, nenhum tipo de acidente. Eu acho que a logística é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, quando você tem objetivos profissionais. Normalmente a gente reúne uma equipe e discute os aspectos daquela expedição, como dificuldades físicas, ambientais, peso, deslocamento, tempo, clima, tudo isso interfere numa produção, e isso precisa ser levado em conta quando você está fazendo o seu planejamento. Também, ao fim de cada expedição, a gente fazer um debriefing também, para ver se tudo aquilo foi de acordo com o que a gente estava prevendo, ou se alguma coisa passou despercebida, para que a gente possa, numa próxima vez, ter um planejamento ainda melhor. Já passei perrengues e já vi necessidade de resgate. Felizmente, nada fatal, nada extremamente grave, mas já vi fraturas, entorces, bruxações, acidente com o animal façonhento. Isso aí, você está no meio outdoor, é bem provável que em algum dia vá acontecer isso. Já sofri quedas, já sofri cortes, já fraturei costela e tudo mais, mas nada que foi extremamente grave que eu precisasse ser resgatado. Xanê Huni Kuin, que é cineasta também, cinegrafista, está aí dando uma força para a gente hoje na equipe aqui, e a gente vai contar com as belas imagens dele. Eu acho que talvez o maior risco que eu corri foi um risco de hipotermia lá no salário de Uyuni. Uma temperatura muito alta durante o dia, uma sensação térmica muito alta, um frio abrupto ao cair da noite, com uma amplitude térmica de 50 graus. Eu estou bem fanhoso hoje porque a gente pegou um frio enorme na noite passada, e essa noite também foi bem complexa, então eu estou com uma rinite e tenho que trabalhar. Essa minha ida ao salário de Uyuni com o Coronel Leite em 2018, onde ele atravessou o salário na maior extensão, 165 quilômetros entre a cidadezinha de Uyuni e o povoado de Lica, foram seis dias, cinco dias e algumas horas, e aí eu fui para registrar isso aí. O drone caiu, despencou, estava bem alto, devia estar uns, sei lá, talvez uns 80 metros. Eu espero que a gente não tenha perdido as imagens. Equipamento de resgate eu nunca utilizei, mas normalmente sempre tem alguém comigo que utiliza. Como eu trabalho com a parte de fotografia e de documentar através do vídeo, eu acredito que eu não tenha que me preocupar muito com outras coisas, eu deixo isso para outras pessoas da equipe de produção. Quando é possível, normalmente eu estou acompanhado de pelo menos uma pessoa, que é um assistente, no mínimo isso. Então esse assistente é o cara que vai se preocupar com todas essas coisas, para que eu fique liberado para fazer o melhor registro possível, trazer as melhores imagens. Eu já tive muitas oportunidades excepcionais em fazer boas fotografias, mas as fotografias que costumam me tocar muito é a paisagem vazia, sem a presença do ser humano, sem a presença de nenhuma interferência. Isso é uma coisa que eu trabalhei a minha vida inteira, porque eu adoro esse tipo de paisagem e hoje é uma coisa cada vez mais rara de se ver, né? E também gosto das fotos de pessoas que eu encontro nesses lugares, sabe? O tiozinho num pilão de mandioca ali, ou sabe? A tiazinha fazendo um bordado. Essas coisas, as crianças que a gente acha nessas regiões, são muito tímidas, né? Os índios. Com a turma aqui, ó, que a gente veio gravar. Aí, ó, os caciques. Pajés. Pajés. Saia, explore, aventure-se, clica bastante, filma bastante, procura pessoas que têm essa mesma vontade. Berto, vamos pegar menos 30 graus e tirar foto de urso, vamos. Bora lá. O ideal é não ficar parado. O tempo que a gente tem, né, na vida, ele não volta mais. Então, vamos aproveitar essa natureza enquanto a gente ainda tem, né? Eu não sei como é que vai ser o futuro. Então, vamos aproveitar isso aí pra gente viver o que tem pra ser vivido. E aí, curtiu o Papo de Montanha? Compartilha esse vídeo. Um abraço e até o próximo episódio. E aí, curtiu o Papo de Montanha? E aí, curtiu o Papo de Montanha? E aí, curtiu o Papo de Montanha?